Olá pessoal, bem-vindos. Esse é mais um vídeo, a gente vai resolver um exercício envolvendo strings em Java. Tá legal? Então, nesse vídeo a gente vai resolver o problema dado por esse enunciado aqui, Conversa Internacional. Então, esse enunciado é interessante porque você tem que interpretar o que ele está dizendo para poder dar uma solução. Ele não dá claramente, assim, de uma maneira direta, simplesmente traduz o que está escrito de português para Java, isso não vai funcionar, você vai ter que entender. Então, ele diz aqui o seguinte, vários alunos de universidade receberam bolsas para intercâmbio fora do Brasil, onde eles conhecem várias pessoas de várias nacionalidades diferentes e normalmente os alunos escolhem um país onde o idioma ativa em inglês. E aí, o que acaba acontecendo é o seguinte, quando eles querem conversar, eles acabam escolhendo uma língua que seja comum a todos. Então, se só há brasileiros, eles vão falar português. Se só há espanhóis, eles vão falar espanhóis entre si. Mas, se tiver um brasileiro e um espanhol, o que acaba acontecendo é que todo mundo acaba revertendo para a língua, vamos dizer assim, padrão, a língua franca, que é o inglês. Então, as entradas, elas vão ser dadas da seguinte maneira para a gente. Elas vão ser da seguinte maneira. A gente vai ter aqui, na primeira linha, quantos casos a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, nessa entrada de exemplo, aqui são dois casos de entrada. Em seguida, vêm os casos de entrada. E ele fala quantas pessoas estão envolvidas naquela conversa internacional. Então, por exemplo, nessa primeira entrada, são três. Uma pessoa fala português, a outra fala chinês e a outra fala português. Bom, nesse caso, o que acaba acontecendo é que, entre pessoas que falam português e chinês, a gente acaba tendo que reverter para inglês, né? E essa aqui está a saída, né? Então, nesse caso, a saída para essa primeira entrada é inglês. Porque tem dois que falam português, um que fala chinês, todo mundo fala inglês. Pelo menos, eles vão conversar em inglês. Já na segunda entrada, são duas pessoas que vão conversar. Ele vai ler espanhol. Então, uma pessoa fala espanhol, outra pessoa também fala espanhol. Nesse caso, perfeito. Se as duas falam espanhol, elas preferem falar a língua nativa delas, que é espanhol. Está lá, espanhol como saída, né? Então, a gente quer fazer um programa que faça isso. Leia o número de casos e, para cada caso, leia o que as pessoas falam, né? A língua nativa delas. E determine se elas vão conversar em inglês ou se é uma língua limpa. Então, a primeira coisa a pensar é como que a gente resolve esse problema. Antes de escrever o código, a gente tem que pensar como que a gente resolve esse problema, né? Qual que é a regra aqui, né? Por que que, nesse caso, as pessoas falaram espanhol e, no caso anterior, as pessoas falaram, escolheram falar inglês, né? Se você pensar um pouquinho, você vai ver que a única maneira deles todos falarem uma língua que não é a língua que é a inglesa, né? É se todos, daquele exemplo, falarem a mesma língua. Então, se você tem um conjunto de pessoas que falam português, basta ter algum, uma pessoa, uma única ali dentro, que não fala português, que isso já automaticamente vai virar inglês. Então, essa é a regra que a gente vai usar, né? Para fazer isso no código, a gente vai usar, então, uma condição booleana, né? Que vai juntar, a gente vai comparar todas as línguas que estão sendo dadas. Se todas as línguas que estão sendo dadas for a mesma, então, essa é a língua que vai ser usada, tá? Então, vamos lá, vamos criar um arquivo com o nome que o Nusselo até pede para a gente, que é o conversa.java e vamos colocar o nosso código ali dentro. Como quase todos os nossos códigos, ele segue esse esqueleto aqui, né? Que começa com o scanner, tem uma função main, que é onde vai o nosso código principal, e o nome da classe, que é conversa. E vamos fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que ler é quantos casos de teste a gente vai usar, né? Então, vamos fazer isso. Então, vou chamar aqui de N, que é, eu vou ler quantos casos de teste a gente vai precisar. Então, eu quero que isso seja um inteiro. Aqui. O que que essa linha está fazendo? Ela está lendo a próxima linha de entrada e está convertendo isso num número inteiro, né? É isso que esse cara faz. Ok. Segundo passo. Agora, tem que repetir N vezes alguma coisa, né? Porque eu vou ter N problemas para resolver. Então, vamos repetir N vezes alguma coisa aqui. Então, eu tenho aqui um laço que repete N vezes o que estiver dentro aqui das chaves. Próximo passo é, eu tenho N problemas, a primeira linha do problema diz para a gente quantas línguas a gente vai ter que ler, né? Quantas são as pessoas envolvidas naquela conversa internacional. Eu vou chamar esse cara aqui de K, né? E para ler o K, que também é um inteiro, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz antes ali, né? Esse next line. E aí, próxima coisa que eu posso fazer, eu já vou pegar a primeira pessoa e ver qual é a língua da primeira pessoa, né? E eu vou chamar isso aqui de L0, né? A língua 0, a primeira língua da lista. Que vai ser sc.nextline. Então, algumas coisas que eu preciso comentar agora para que isso comece a fazer um pouco mais sentido. Primeira coisa, por que que aqui eu estou dizendo integer.parseint e aqui eu estou dizendo integer.parseint sem escrever o nextint que a gente estava usando sem parar até agora, né? A gente estava fazendo aqui sc.nextint, então essa linha aqui de cima seria equivalente a isso aqui, né? Por que que eu estou fazendo isso e não isso dessa maneira aqui? Bom, o que acontece é o seguinte, quando você manda o scanner ler alguma coisa, por exemplo, quando você manda ele ler um inteiro, quando você faz o nextint, ele vai ler os caracteres que o usuário está fornecendo só até ele encontrar um inteiro. A partir do momento que ele encontrar um inteiro, ele para de ler um carácter. Só que o usuário, ele está também digitando uma quebra de linha, né? No final. Então, esse nextint, ele não lê a quebra de linha. Tudo bem, se eu fosse chamar de novo na próxima linha aqui um k, né? Nextint de novo, isso também funcionaria porque o nextint, ele vai ler caracteres até que ele consiga ler o inteiro, né? Mas, se aquele inteiro estiver no final da linha, ele não vai ler a quebra de linha, vai ficar o carácter de quebra de linha, né? O barra n ali no final. Por que que isso é um problema agora e não foi um problema antes? O problema agora é por causa disso aqui, porque a gente está misturando, né? Antes a gente estava lendo um inteiro, um seguido de inteiro, um seguido de inteiro e tudo funcionava. Mas quando eu faço um nextint e depois eu faço um nextline, o nextline não tem como saber se a linha que eu estou lendo é uma linha que está vazia, porque ela termina direto com barra n, porque eu acabei de ler o número, então, por exemplo, eu digito 5 barra n. O usuário vai lá e digito 5, né? Enter, né? O que vai ter, na verdade, que ele vai estar lendo é isso aqui, ó. 5 barra n, seja lá o que for depois aqui, né? Por exemplo, português. Então, por exemplo, eu tenho um caso de teste, barra n, e depois português, barra n, né? Quando eu faço um nextint, ele vai ler 1, depois ele vai ler 5. Só que se ele lê 1, lê o 5, ainda tem um barra n aqui, né? Para ele ler, ele está nessa posição, o leitor. Se eu mandar ler um nextline, ele vai ler isso aqui, né? Ele não vai ler o português, ele vai ler isso aqui, porque ainda tem um barra n para ser lido. Então, por isso, a gente precisa fazer essa maneira alternativa aqui de ler. A gente tem que ler uma linha inteira, ou seja, a gente pega, inclusive, o barra n, e depois a gente transforma essa linha, que é um string, no inteiro dessa maneira. Desse jeito, esse nextline não tem problema nenhum, né? Então, perfeito. Outro comentário aqui que é relevante. Por que que aqui eu já posso dar um nextline logo depois de ler? O enunciado fala para a gente o seguinte, olha só. O enunciado, ele diz para a gente que o k é 2 é menor ou igual a k, que é menor do que 100. Então, a gente tem no mínimo sempre duas línguas. No mínimo duas. Se a gente tem no mínimo duas, a gente tem no mínimo duas, a gente pode ler uma sem problema nenhum aqui, né? Ok. Temos a primeira língua, a L0, aqui, logo de cara. Bom, a gente pode ter duas, a gente pode ter três, a gente pode ter quatro, a gente pode ter k línguas, né? Então, agora o que a gente vai fazer é ler as línguas que sobram, né? Que a gente tem que ler ainda. Como é que a gente faz? Bom, a gente faz um for. Então, para o for, indo de, atenção, não pode ser i aqui, né? Porque a gente já usou a variável i. Então, j, né? Indo de, primeiro eu vou fazer assim com zero e aí a gente vai ver porque se isso está certo ou se está errado. igual a zero, j menor do que k, j mais mais, né? O que que esse cara vai fazer? Ele vai repetir o que está aqui dentro, k vezes. Mas veja só, eu já li uma palavra aqui, né? Eu já li uma palavra aqui. Então, eu não tenho que repetir isso k vezes, eu tenho que repetir isso k menos uma vez. Bom, o jeito fácil de fazer, ao invés de começar no zero, começo no 1, né? Então, eu vou ler uma vez a menos. Tá? Ok. Então, o que que eu vou fazer aqui dentro? Eu preciso verificar se cada uma dessas palavras que eu vou ler são iguais à palavra que foi dada como entrada. Então, eu vou criar uma nova variável aqui que eu vou chamar o seguinte de booleano que vai chamar todos iguais. Essa variável, ela vai guardar se todas as palavras que eu já li são iguais. Bom, eu tenho que inicializá-la com algum valor. Que valor que eu vou inicializar? Bom, eu acabei de dizer que o k é no mínimo 2, né? Então, eu posso ler o primeiro e o segundo valor e compará-los. Eu posso dizer, o l0 ponto equals, quando a gente quer comparar duas strings, né? Quero comparar a com a para ver se elas são iguais, eu não posso fazer igual a igual, né? Porque isso aqui, ele está verificando se o local onde está armazenado na memória desses textos é o mesmo. Mas não é isso que a gente quer, a gente quer comparar se elas são iguais letra a letra, né? Então, se eu fizer isso aqui, aí sim ele vai comparar. Isso aqui ainda vai dar falso, né? Porque a minúscula diferente é a minúscula, mas se eu fizer isso aqui, isso aqui vai dar verdadeiro. Tá? Então, eu quero comparar o que eu acabei de ler, que é o l0 com a próxima linha. Então, eu li a primeira e a segunda palavra. Legal. Só que agora, quando eu li duas, eu preciso ajustar aqui o meu laço, né? Agora fica j igual a 2. Então, se estão todos iguais aqui, agora eu vou ler a terceira palavra. E aí, eu quero comparar com a primeira, né? Porque se basta, basta ter uma diferente da primeira que já não adianta mais. Então, eu vou fazer o seguinte, todos iguais é todos iguais e, então eu vou colocar aqui, né? E igual, então eu não preciso disso aqui. A próxima linha também tem que ser igual ao quê? É a primeira linha, ao l0. Porque se qualquer linha for diferente do l0, quer dizer que não são todos iguais, né? Então, isso aqui eu estou combinando com o operador e, né? Se a próxima linha não for igual ao l0, isso aqui vai dar falso. O verdadeiro e falso, isso vai dar falso. Falso e qualquer outra coisa vai continuar dando falso. E a gente sabe qual que é o resultado. E aí, basta a gente imprimir agora o resultado da nossa conta. Então, se a gente fizer isso aqui, né? A gente vai imprimir um texto, que é a língua escolhida, né? Se todos são iguais, usando o operador ternário, né? Então, se essa variável for verdadeira, todos iguais, então eu vou imprimir a primeira língua lá, que foi listada, que é l0. Se não, aí a gente volta para o inglês, né? Não tem o que fazer. Lembrando aqui de quebrar a linha também, né? Estamos quebrando a linha também. Muito bem. Temos o nosso programa. Podemos testar. Então, vamos abrir um terminal aqui. Compilar o nosso código. Ah, eu escrevi errado aqui, ó. Ele indica para a gente exatamente onde está o erro. Nesse ponto aqui, ele não achou o método equal. Que, na verdade, é equals, né? Tem um S aqui no final. Escrevi errado. Vamos lá, então, agora. Recompilar. E aí, finalmente, agora ele compila e agora eu posso rodar o meu código, né? O Java, converso. Por enquanto, eu vou testar com um caso de teste só. São três línguas. Um é... Inês, espanhol e... Aramai. O que ele fala? É, entre japonês e espanhol, Aramai. Não tem jeito. Você tem que escrever. Tem que falar em inglês, né? Bom, e se todo mundo falar... Então, por exemplo, quatro pessoas falarem espanhol. E ele fala, ok. Então, vocês podem falar espanhol entre si, né? Porque todas são iguais, né? É muito interessante também. Você sempre testava com os dados que foram fornecidos, né? No enunciado. Então, se a gente abrir aqui o PDF para ver a entrada que foi dada, a gente pode fazer exatamente o mesmo. A gente pode ver se está tudo certo. Então, dois, três, português, chinês, português. E ele diz para a gente que vai falar inglês. Perfeito. Está batendo, né? E depois, duas pessoas. Espanhol. Espanhol. E fala espanhol. Está batendo aqui também. Perfeito. Nosso programa faz o que deveria. Legal? Acho que esse exercício é isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.